Música Radiver! Começou mais um POM de Cash, galera! Eu sou o Lucas Chaves. Eu sou o Lucas Camargo. Lucão, manda aquele recado primeiro. Recadinho de hoje aí tem novidade. Top, 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 top! Segundo episódio seguido aí, a gente tá com um patrocinador aí, um apoiador novo. Top demais. Nós estamos nem acreditando que eles estão vindo com a rede. Exatamente. Muito feliz com a participação aí. Agradecer o Antônio. Da X-Ram, cara. A marca da conquista. Vamos por aqui, ó. Olha isso. A marca da conquista. A X-Ram tá aí com a gente agora, apoiando no POM de Cash. Tá sempre apoiando o esporte. Sim. Apoiou muito esse nosso convidado agora. Não vou falar quem é ainda. É muito grato ao Antônio da X-Ram, que ele já mencionou também. Sim, sim. Vamos falar do nosso segundo apoiador aí. Peraí, peraí, mas fala primeiro quais são as... O que tem que acontecer antes de tudo isso, meu? Vamos lá. O pôs tá passando, cara. Dá o like, hein? Tem que dar o like. Tem que compartilhar o vídeo. Tem que deixar comentário. Tem que compartilhar no Facebook, no WhatsApp, todas as redes sociais que a gente tá aí. O Spotify. Spotify, Telegram, Telegram, Sinal de Fumaça. Isso também é tudo, cara. É tudo, 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 tudo mesmo. Não tem desculpa pra não compartilhar. Antes de mais nada, dá um pause aqui. Desce lá, já deixa o like desse vídeo aqui pra garantir que vocês não vão esquecer. E... Pau na máquina aí. Pau na máquina. Vamos seguir com os nossos apoiadores aí. Voltando, falando do... Da Chiham, Marca da Conquista. Agradecer imensamente o Sr. Toninho pela oportunidade, confiar no trabalho nosso. Tá? O cara sensacional. Meu Deus do céu, gratidão, Sr. Toninho. E, ó, os contatos da Chiham vão estar aparecendo aqui embaixo na tela. Aqui tá, Ian. Ian? Exatamente. Aqui, ó. Assim, na tela. Tá. Gente, a gente tá tão nervoso hoje com esse convidado que a gente até esqueceu. Dá aquele salve, Ian! Salve! E aí, nosso segundo apoiador aí, EMG Bateria! Com as baterias. Aquela, aquela, aquela... Que dá aquela força, aquela energia pros atletas. EMG Bateria, Zé, Edson. Sempre a folha do esporte, as lutas aí. Sempre. 30 anos no mercado, com qualidade. Com qualidade. Eu já falei na edição passada, no outro episódio, essa marca já teve no UFC, hein? Já patrocinou o atleto do UFC, hein? Exatamente. Aí tá aparecendo aqui os contatos dele também, telefone, o Instagram, o Facebook deles. Seguir as páginas lá e dar like também. Show! E vamos falar também do Maverick aí, o Kadu, que é fisioterapeuta, ele é atleta também do judô. Faz terapia manual, liberação de miofascial. Faz tudo. Muito bom. Vem tosa. Show! Top! Top! Tem o telefone dele aqui, o arroba FisioUnder9Maverick no Instagram também. Gente, vamos lá. Esse cara que tá aqui conosco hoje, tô com tremedeira aqui, cara. A gente não podia terminar a nossa primeira temporada, a décima edição aqui do episódio nosso, um atleta de peso, um atleta de peso, o cara que tem medalha pra todo lado, o maior atleta paraolímpico que tem da história, o cara é da região aqui do ABC também, nos dá essa oportunidade. Começou lá no campo também. Começou lá no campo, ele vai contar essa história também, né? E que mais a gente coloca de adjetivo, Lucão? Cara, não sei. Nem acredito que o cara tá aqui na nossa casa, no nosso estúdio aqui, gravando com a gente. Meu Deus, perfeito. É, imensa. Quer falar alguma coisa, Ian? Tranquil, Zan, Zan. Você tava falando aqui agora que no dia que ele me pediu pra mandar mensagem pra esse convidado pra combinar a passagem dele e tudo, eu tava aqui, ó, tremendo, não conseguia nem mandar o áudio, tanta emoção que eu fiquei. Gente, então vamos lá. Agora eu vou falar com vocês, galera, com vocês, Antônio Tenório! Caraca! Isso mereceu, hein? É, e com o torcido, a prova de tudo, hein? Boa noite a todos. É uma honra imensa estar aqui com o Lucas, o Lucas 1, o Lucas 2. Tio Lucas! Tio Lucas! E com todos que estamos ouvindo, assistindo aí, Antônio da X-RAM, parceiraço, ele, a Sandra, o final do Jorge, que Deus o tenha. Amém! Acertou, Antônio! Tá no lugar certo, tá protocinando os meninos certo aí. Parabéns pra vocês. Uhul! Que bola! Sem ser, então, hoje... Antes de mais nada, a gente precisava entregar aqueles... Ah, tem presente do Ipondcast e do nosso patrocinador, não só o corredor, né? Vamos trazer aí... Vamos aí, vamos trazer primeiro, pros quem você vê aí, pra galera ver. Eu vou ver, eu vou ver também. É sacanagem. É sacanagem. Então, aqui, a mala da X-RAM, modelo novo aí, o Antônio falou, que precisava divulgar. Sim! Modelão novo da mala da X-RAM, pesada, gigante. Dá pra você carregar os três kimonos aqui dentro. Dá pra você dormir dentro dela, na verdade, sensei. Pô, Toninho, outra vez inovando, hein, cara? Parabéns, hein, meu irmão? Sim, exatamente. E aí, dentro da mala tem mais presentes, que a gente vai mostrar. Gente, ó, pra quem... Vocês vão ver já, ele já fez a honra de colocar a nossa camiseta de podcast, né? Exatamente, já tá aí, quem tá assistindo pelo YouTube, já tá vendo a camiseta de podcast no sensei, que é um dos brindes. Aqui a gente tem a máscara do podcast, que o sensei vai ganhar onda também. E tá valendo na promoção. Tá valendo na promoção, você sabe, né, sensei? Tá valendo na promoção aí, fizemos todo um suspense, ver quem ia aceitar o convidado, tudo. E vai ganhar bastante coisa também, vai ganhar caneca, máscara, camiseta, adesivo. Quem acertou quem era o nosso convidado secreto, vai ganhar a máscara. E um beijo no final, mentira, um beijo não. Ai, ai, ai. Uma máscara, uma caneca, uma camiseta, que nem a do senhor, então vai ter um kit legal aí pra quem participou. Mostra a blusa aí pra galera, cara. A blusa pesadíssima que o sensei ganhou aqui, ó, do Ipão de Cash. Olha só, cara. Olha só. Nos braços, tudo. No braço, na frente. E a camiseta que ele já está portando ali, também a caneca do Ipão de Cash, que também está valendo o nosso kit. E os adesivos e o podcast pra poder divulgar e ajudar a nossa divulgação também. Nós estamos ficando chique, hein? Ian, guarda aí pra nós. Depois o sensei pega aí, né? Ele já tem a oportunidade de dar uma conferida aí, né? Exato, com certeza. Você entende a camiseta que eu já estou até com a camiseta com a camiseta. E espero que você me peça pra ver a blusa ali, cara. Gente, ganhamos também esse livro aqui, ó. O Lúdico no Judô. O Toninho da Sheinan. Os Deus de Presente. Pode ter certeza que vai ser... Vou degustar com muito carinho isso daqui, tá bom? Muito grato, hein? Sim, o sensei Sérgio Lex escreveu aí o lançamento ali do mês. E o Antônio Robeck Coimbra, né? Isso aí. Muito sensacional. Vamos deixar aqui pra galera ver. Vou botar a coé aqui. A gente não pensou em apoiar, né, cara? É, tem que deixar aí por enquanto. Tem que deixar aí por enquanto. Beleza. Merchan. Merchan dado, mas oi. Sensei, vamos lá, sensei. Vamos começar mais uma vez. Muito grato pela oportunidade, tá? A gente está... Estou em êxtase aqui, de verdade. De verdade mesmo, né? E a gente vai mandar uma primeira pergunta já. Sensei, o porquê entrou no Judô? Quem te incentivou no Judô? Fala pra nós aí, sensei. E fala onde o senhor começou também. Primeiramente, meu pai foi o meu grande incentivador do Judô, porque eu era um garoto muito levado. Então meu pai acabou me levando pro campo. E se ajudou com o professor Livaldo Gomes. É nóis! Tem pedigree, tá vendo? O campo tem pedigree. Tem, muito pedigree. O campo foi uma das instituições que formam mais atletas dentro do ABC. Ele, Volkswagen, Mercedes, Pirelli. Então a gente tem qualidade no Judô do campo. Que legal! E por que, assim? Seu pai te colocou no Judô, mas tinha um porquê? Ou... Cara, eu era levado demais, levava muita reclamação pra casa, da escola, e meu pai acabou me colocando. E eu me identifiquei ali, porque era um contato de físico, né? De lutas. E logo na primeira aula, eu escondi o meu kimono. Fiquei bem receado de entrar no dojo. Aí o professor Livaldo falou assim, Pô, você não é o filho do seu graciliano? Eu falei, sou. Então você coloca o kimono, você vai ficar meia hora treinando com esses meninos aí. Era um faixa verde e um faixa amarela. Aí eu peguei os dois, acabei batendo nos dois. E eu identifiquei rapidamente. Que coisa, você bateu com alguém? Eu não me lembro quem era, mas eu acabei criticando muito rápido. Uma coisa que você pode ter gente, eles não vão esquecer que era. Eles não esqueceram até hoje. Quem é pano, não esquece. Exatamente, né? E naquela época também não era deficiente visual, né? Eu acabei ficando deficiente visual do primeiro olho esquerdo aos 13 anos. Depois eu tive um descolamento de retina do olho direito. E fiquei totalmente cego aos 19 anos de idade. Isso, sim. Mas assim, eu fiquei sabendo a primeira parte que foi uma molecagem aí que aconteceu. O que que... Cara, a gente era tão moleque mesmo, né? Que a gente havia por viver aprontando. E as nossas brincadeiras eram pesadas, né? A gente saia vivendo pelo meio do mato afora, vivia pelo mato afora, jogando uma... Com um estilingue, jogando uma bola no outro. Até que um dia... Uma brincadeira saudável, gente. Até que um belo dia tinha umas tubulações, umas manilhas de esmoto. Cada um entrou numa manilha dessa e foi fazer garraguinha de uma bola. Um garoto acertou meu olho e eu acabei perdendo uma razão de bolsa. Caraca, cara. E aí, e nesse período assim que você já trabalhava, já fazia alguma coisa nessa... Eu era moleque, eu só queria pensar em caçar, pescar, estudar... Estudar com você? É, 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 tempos, né? Verinho da escola, né? Recrio, a questão física é importante, né? Ó, professor, eu tô indo ali, vou trabalhar depois de uma semana. Gente, olha só, gente. Gente, estudem, tá? Estudem! É, eu não creio, isso é muito importante. E aí, dos 19 anos, você acabou perdendo as duas visões. Sim, dos 19 anos eu perdi as duas visões, né? Do direita e do esquerdo, já era pai. E houve a necessidade de trabalhar, acabei perdendo a visão de chefe de segurança do Shopping Eldorado, Praza. Praza ali na... Caramba, no mercado de governado. Isso, do seu governado ali. Ah, ali na Lucas, ali. Pô, que legal, você já era faixa preta nessa época ou não? Não, na faixa preta ainda não. Eu tava me formando, praticamente, né? E eu tive que ficar um ano e meio parado. Aí, depois de um ano e meio, o médico me desiludiu. E eu voltei a fazer de novo, num belo sábado, peguei o meu kimono que tava em cima da cama, perguntei pra mim se o princípio ia me levar. E aonde que eu fui? No campo. No campo. E aí, virou a casa torna. Isso aí. Exatamente. Eu fui lá no campo. E o professor tinha faltado, o professor Jerônimo tinha faltado. Saudou o sensei Jerônimo, né? Exatamente. E eu acabei puxando a aula pros meus companheiros de treinamento. Ali, eu vi que não tinha nada diferente. E eu comecei a me dedicar, cara, a vez mais aos treinamentos como pessoa com deficiência. Que legal, sensei. Eu ainda tô em êxtase aqui, cara. Eu tô perdido aqui. E ali no campo, sensei, como que foi? Depois do campo, você descobriu... Quando você falou assim, cara, isso daqui é meu tesão, isso daqui é o judô, é disso que eu quero viver. Como que foi? Eu me apeguei ao judô no meio de vida, né? Eu sabia que o esporte ia me levar, me reintegrar novamente no meio da sociedade. Eu tive um convite do Edmilson, do China, pra estar voltando a competir no clube da Volkswagen. Depois de três meses eu voltei pra Volkswagen, professor de Stormy Tsuma, também que tinha falecido. E ele não viu nenhuma pessoa com deficiência, ele viu um atleta, né? Eu cheguei lá, gordo, com noventa e poucos quilos, minha categoria é até setenta e oito quilos. Imediatamente ele não falou, pô, você ficou sério, coitado, que não sei o que, não. Ele falou assim, entra no banheiro, se troca, vem pro Tatã. E aquilo me encheu de estância, porque eu perdi o meu peso, em três meses eu perdi o peso. E ele me convidou pra estar disputando o primeiro Budokan como pessoa com deficiência, né? Eu era o único cara que tinha deficiência que ia disputar no judô regular. E eu falei, pô, sensei, mas e aí, como é que vai ser? Ele falou, ó, se vira, cara. Você vai com o time. Professor Ogawa, cara, saudoso professor Ogawa, pai do sensei Hatira, pai do sensei Hitoshi, na arquibancada, lá na tribuna de honra, de honra, e ele me vendo competir, e eu fui a primeira pessoa com deficiência a ser campeão da Budokan. Isso é um aluno bem caro. Pesado e leve ao mesmo tempo, né, cara? Exato, porque o cara consegue... Superar tudo. Superar essa tragédia que veio pra sua vida de uma certa forma, e ainda trazer vitória. Vitória, tantos resultados aí, né? Mas eu costumo falar, sensei, eu tava falando com você antes de a gente começar a live, né? Minha mãe era lá na cadeirante, ela parou de andar muito cedo, minha mãe, né? Com oito anos de idade, né? E, meu, tantas superações, tantas superações, que eu levo pra minha vida, né? Superações dela, nos momentos da minha vida, é ela que faz eu viver assim, que faz eu superar. Porque minha mãe foi o maior exemplo pra mim até hoje. Ela já tá no céu, papai do céu. Até hoje, ela é meu exemplo. Minha mãe é meu exemplo até hoje. Lá em Juquiagem, isso pra mim bagunçou bastante, né? E aí o sensei chegou na Budokan, na Ford, você falou? Desculpa. Não, eu fui primeiramente pra Volkswagen. Pra Volkswagen e ficou bom tempo lá. Eu fiquei, eu saí da Volkswagen pra ir depois pra Chacra 319. Chacra 319 teve uma oportunidade de dar ele durante um tempo lá também. E como foi esse trajeto lá, na Chacra? O trajeto pra Chacra foi muito rápido. Eu cheguei em 1995, 1996, e acabei saindo final de 1996. Ah, então foi bem curto lá, né? Foi bem curto, foi bem curto, né? Uma desavença com outro professor, acabei saindo. É mesmo? E eu fico mesmo pra perguntar. Não tem segredo não, cara. Não tem segredo não. Eu sou um cara que eu não me deixo as pessoas me posicionar. Eu sou sempre... Eu pergunto por quê, por quê que eu tenho que fazer. Eu sou questionador. Ok, então fala... Então fala pra você, que curioso. Eu tive uma desavença com o professor Alves. Ah, sim, sim, sim. Tive uma desavença com ele. Aí queriam que eu pedisse desculpa pra ele. Eu falei... Eu acabei saindo. Mas é um professor magnífico. É um professor que a gente tem todo respeito com ele. Sim. E a gente acabou tendo essa divergência de ideias, né? E eu acabei saindo. Mas no fundo acaba agregando muito, né, sensei, isso em nossas vidas, né? A gente acaba aprendendo com os percalços da vida, né? Os conflitos. Os conflitos, né? Ah, com certeza. Eu acho que todo aprendizado é válido em cima do tatame porque você vai levar esse aprendizado com o resto da sua vida, né? Sim, sim. Como disciplina, como doutrina de vida, você vai levar isso pra sua vida. Tu você é em cima do tatame, você é na sua vida pessoal. Com certeza. Isso é muito importante mesmo. O Tevo Sensei Ivanov aqui, inclusive, ele é professor do campo lá, né? Ele chegou a falar que eles iam jogar bola, né? E sempre tem o judoka. O caso dele era o judoka. E aí, aquelas peladas, assim, né? E quando tinha falta, não, 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 não foi falta, foi falta. Aí perguntavam quando o judoka, né? Que foi falta, o Ivanov? Porque o judoka sempre tem esse caminho do bem, o caminho do certo, né, sensei? Tem um crédito de caráter, né? Sim, sim, sim. Porque se você colocou a bola na bola, por que não dizer que você colocou a bola na bola, né? Então, então, é ceder para vencer, né? Bom, então, se a gente não cede, a gente nunca vai vencer. E através dessas cedidas eu aprendi muito. Depois eu fui embora para o Rio de Janeiro, fui atleta no Vasco, fui atleta no IBDD, fui atleta no Flamengo, fui atleta no Botafogo. Depois eu voltei para o São Paulo Futebol Clube novamente, né? Então, foi uma longa tragédia. Eu não posso deixar de fazer essa brincadeira, ó. Só não foi para o Palmeiras porque não tem Mundial. Não tem, não tem. Se tivesse, a gente ia cuidar da passada. Ah, cara, desculpa. Eu não pude perder essa oportunidade. Incrível, né, cara? A gente só tem no São Paulo Futebol Clube duas medalhas. Uma do Leandro, o Rio de Janeiro, e outra minha do Otamengo. Olha só, tá vendo? Tem história aí, né, no São Paulo, né? Tem história. Legal, sensei. Sensacional. E aqui no Brasil ainda, você disputando essas coisas, o que te fez ficar no Brasil com tanta oportunidade assim, sensei? Cara, a barreira da língua, né? Eu fui convidado para ir morar em Chicago várias vezes. Eu tenho um professor Brett lá, que é marido da doutora Tati, que faz parte da minha equipe disciplinar. Eu fui convidado várias vezes por ele, né, para ter ele embora e a barreira da língua é dificulta muito. O Lucão aqui teve essa oportunidade, né, Lucas? Você morou onde? Eu moro lá na Irlanda seis anos. Tive que colocar a minha coragem também. Não fui para um mês para chegar para lavar prato, carregar caixa no começo, mas... Deu certo, né? É difícil mesmo fazer essa mudança, fazer a... mudar a vida toda por um país diferente, aprender a língua nova, tudo isso é... Pô, sim. E quando você encontra essa barreira, né, você precisa montar tudo para tudo, para administrar alguns seminários, né, e lá fora, e a gente cria essa barreira da comunicação. Então, eu preferi ficar no Brasil mesmo e aonde que eu acho uma terra magnífica, né, que a gente tem de tudo aqui, só que as pessoas que nos cercam não dão valores. Sim, muitas vezes, muitas vezes, na história que a gente consegue conquistar. Sim, 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 é bem isso mesmo. Você tem algumas histórias, assim, que talvez você nem saiba que você fez parte dessas histórias comigo, né, comigo. Eu até contei, falei, essa daqui eu vou deixar para contar na hora lá. Certa vez eu treinando no Projeto Futuro, lá em São Paulo ainda, né? Tô armado aqui, tá, cara? Lascou. Lascou. Eu tava lá no Projeto Futuro treinando. Ai, meu Deus, não sei se eu falo. Aí a gente treinando lá no Projeto Futuro, eu tinha... E lá no Projeto Futuro, o sensei pode falar que... É assim, você chega lá e fala assim, ó, você faz a primeira luta comigo, você faz comigo, a segunda, a terceira, a quarta... É assim, né, sensei? É, exatamente. Aí eu tava passando, teve uma hora que daí, não lembro, até um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Ô, Lucas, o que é? Vem cá, vamos lutar comigo? Aí você falou assim, não, luta comigo aqui, Lucas. Ai, sim, cara. Eu vou lutar com o Tenório. Não, vai eu apanhar. Não, não pensei nisso na hora. Eu falei, eu vou lutar com ele, você é louco, cara, não vou, não vou lutar com os caras lá, né, meu? Não, vamos, vamos aí. Aí eu fui. Olha o médico, cara. Pum! Sensei pegando meu kimono, eu fiz, tum! Abaixei na hora. Pum! Me jogou. Não, é sorte, cara, é sorte. Pô, treino pra caramba, eu sou o maior forte, não sei o quê. Cara, eu nunca apanhei tanto na minha vida, sensei. Você me deu um pau, sensei, você me deu um pau. E foi um dia, será que foi esse dia? Eu acho que foi esse dia, assim, que foi a seleção da Alemanha, a seleção da República Dominicana. Tem um monte de seleção que tava lá no dia. Eu molhei num projeto, quase oito anos, só que não é residente, né? Uhum. Então, era muito atleta chegando, indo embora, e ficava... Eu sou muito difícil de guardar nomes, cara. Eu dou a elite. Mas isso aí, isso aí, pode ser pro corte. Não faz nada. Não tem corte, não. A gente sai da bagunça isso daí. Rapaz, todo mundo vai contar aí convite. Parabéns. Mentira, eu tomo assinado, graças a Deus. Então, esse dia eu tomei o pau seu. E nesse mesmo dia eu tava com o meu aluno lá, né? O Juan. O Juan, ele foi o primeiro... Ele participou do primeiro episódio aqui, ele acabou migrando pro wrestling, agora tá no jiu-jitsu, ele era um cara muito bom no judô, bateu na trave das olimpíadas pelo wrestling. E foi a mesma coisa. O que que é salgadinho? Cadê meu salgadinho daqui? Ah, cadê meu salgadinho daqui? Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é no cerro. É, mas... Foi o que eu falei. Você sempre rouba o salgadinho de todos os convidados. Eu falei, ó... O menor ele não vai dar, ele tem que deixar os dele lá. Tá vendo aí? Eu como, cara. Eu como tudo, cara. De verdade, né? Então, e aí aconteceu a mesma coisa. No mesmo dia, o Juan passando, ó, vamos lutar comigo. Você bateu no Juan também, mesma história. E teve uma situação também, sensei, depois a gente volta pra história, que eu falei que ia contar essa história. Esse cara é meu amigo até hoje, em teu grupo lá. Mas eu falei que ia contar essa história e ele falou, ó, o Lucas não conta. O pessoal todo, só ele falou pra não contar, mas o resto, todo mundo do grupo pediu pra contar, tá? Foi quando a gente tava competindo, eu não lembro qual era a cidade, eu só lembro que a gente tava competindo e você foi competindo nessa cidade e fez final com esse amigo nosso, né? Nos Jogos Regionais. Com certeza vai estar pra ser essa lembrança aí. Foi contra o Marcel Martins, lá de Guapo. Hoje ele tava em São Paulo, eu acho, é isso, né? Sim, sim. E eu falei que ia contar essa história, esses caras vão me matar lá. Sim, sensei, conta mais ou menos como que foi isso daí, como que aconteceu, como você se sentiu? Cara, primeiramente, é um orgulho imenso, né, estar disputando pela cidade, a gente tava disputando por Jundiaí, né? Jundiaí, é verdade. Foi lá, eu acho, né? Não, não foi Jundiaí. Eu estava disputando por Jundiaí, eu tava defendendo a cidade de Jundiaí. E eu tinha ido pro absoluto, eu acho que era... A categoria é absoluta, você é absoluta. Eu tinha ganho na primeira, na segunda, depois eu apositei com o Marcel. Eu me sinto muito errado quando os caras me vêem como um atleta realmente, não como uma pessoa com deficiência competindo. E naquele tempo, valia pegar na perna. Valia. Valia pegar na perna. Ele fez a coisa certa, perdendo de Yoko e Vazar, de São Milano. Aí, pela perna, me jogou. Paciência. Boa, naquele dia que tava. Ele tinha que ganhar pra dar ponto pra equipe. Pra dar ponto pra equipe, geralmente rola um gatinho, né? Um tchachachão de... Exatamente, né? Então, pra mim, cara, é uma coisa comum, porque eu tô na regra do Jundiaí regular. E pra mim, eu tirei aquilo como um grande aprendizado. E aí, eu vejo o Marcel, o Marcel, um grande atleta, né? A gente se... A gente faz alunos na dores, quando a gente alufa até o São Paulo de Terval Clube. E vejo ele com muito respeito, porque naquele momento ele fez o trabalho dele. Marcel, te amo, cara. Eles são grandes amigos nossos, o pessoal de Iguape, cara. O Luquinha de Iguape. Tem o nosso amigo Alan, tem o Marcel, tem o Evilazo, tem o Walter. O Walter esteve aqui no episódio anterior, né? No episódio anterior. No episódio anterior. E eu não lembro se eu tava lutando pro Iguape, ou tava lutando pra outra cidade. Mas seria que somos tantos amigos lá na época e a gente viu isso daí. E aconteceu um fato legal, que partiu até da sua parte, que foi quando o pessoal começou a vaiar o Marcel, né? Começou a vaiar o Marcel. E foi um momento assim que eu fiquei... Ele e a gente eram mais próximos na época, né? A gente é próximo. E ele se sentiu muito mal. Se sentiu muito mal, chorou, tudo, né? E a sua atitude foi sensacional, né? Que foi até o microfone... Conta aí pra nós, não sei como que foi a sua atitude de ir até o microfone lá, pra lá. Realmente, a galera caiu em peso, né? Eu vaiando com o atleta. E eu... No meu papel com o atleta, sabendo que ele tava respeitando as regras ali, e jogando dentro das regras dele, do Júlio Lá, cabia a mim ir lá na frente, pegar o microfone e falar, olha, ele tá certo, né? Eu acho que se eu tivesse chegando, ele ia fazer a mesma coisa. Você é que ele tá me batendo, pô. Tá vendo a minha regra, pô, eu vou perder? Então, aquele momento ali foi de acalmar os ânimos ali, porque tinha uns caras querendo descer a bancada, e o cara, eu pedia uma calma, ele fez o papel dele, vamos pra assinar um ali, vamos disputar um segundo lugar, e pô, sabe? Eu lembro que depois que você fez a luta comercial, você foi lutar com outro cara, o cara... Que queria pegar a minha perna... Que você deu-lhe um sumiga eixo nele, que planchou o cara. Eu tenho toda a história na minha cabeça, que foi um momento único pra mim, assim, né? Eu acho que nesse dia, eu acho que o Luiz Omura tava lutando lá também, não tava? Eu não sei, não me lembro. Não lembro? Não me lembro. Eu sei que eu estourei o peso... Olha que legal. Eu sei que eu estourei o peso, que eu tava até 90kg nessa época, né? Eu estourei o peso de que subiu pro absoluto. Ele não bateu aquela peça do... Não bateu não, faltava ainda 10 minutos aí pra me tirar o peso. Acho que muita gente naquele dia também se sentiu daquela forma, porque não tinha dado o balanceiro. Falei, não, acabou o tempo. Quem pesou, pesou. Quem não pesou, pesa mais. Então, a gente foi refato naquele dia. Eu acredito que eu subi pro absoluto. Sensei, eu vou te falar uma coisa. Foi uma emoção única, assim, na minha vida. Eu vi... A gente já conhecia tudo, né? A gente conhecia tudo. E quando a gente via você lutando, pegando no kimono ali, sabe aquele brilho no olho? Eu falo, meu Deus, o cara é sensacional. O cara é extraordinário, né? E foi um momento único, assim, pra nós também, telespectadores, né? Eu acho que eu fui campeão na época da minha categoria. Eu não lembro se eu lutava 7'3. E a gente ficava, cara, é uma coisa única, assim, né? Lembrado, né? É, coisa única. E aí, dali pra frente, eu comecei a acompanhar mais tudo. Ver o sensei competir, tudo, né? Eu queria ter tido a oportunidade de treinar com ele no campo. Não tive essa oportunidade, mas já tá aqui abrindo as portas, né? Fazendo um convite. Sensei, vamos lá fazer um treino conosco, vamos lá ver como tá o nosso dojo. Tem um pessoal lá que é apaixonado por você, o sensei João Malaquias. Manda aquele abraço, senão ele vai me fartar, sensei. Primeiro, primeiro, muito obrigado, Lucas, pelo convite. Assim, só o próprio tempo, a gente vai lá, sim, com o dojo. E eu fico, eu fico, assim, impressionado, né? Eu vou lá, viu o seu jogo do dojo? Eu quero sentir a energia. Obrigado, brincadeira. E aí, sim, sim. Eu quero sentir a energia do seu Tatam, sim. A gente tem amigos ainda, você, o João Malaquias. E da onde que a gente adivina muito essas pessoas, porque começaram com a gente, o João Malaquias começou, começou a fazer judô lá também na concluir um tanto. E tá quebrando o Ia, tá quebrando as coisas. E aí, o João Malaquias é um grande amigo. E vai ser um prazer imenso estar junto com vocês. Pode ter certeza que assim que abriu o ano, novamente, a gente começando a se voltar e a gente vai falar sobre isso. Putz, que honra, hein, sensei? Que honra, hein? Sensei, vamos lá. Voltando para as perguntas agora, né? Aí você chegou na primeira Paralimpíadas. Fala pra nós, né? Como que foi um pouco da trajetória e quando você representou o nosso país lá, sensei? A primeira Paralimpíada foi até muito engraçada, né? Em 1995, eu no áudio aqui, batendo todo mundo do regular. Pode ir, Sernaldo! Eu no áudio mesmo, e conhecido assim, pô, você vai pegar o serinho, ó, pô, cuidado com o serinho, porque o serinho joga todo mundo em pó. E eu tinha o ultimata muito forte, eu tinha o ultimata forte pra caramba, e eu tinha a Egochi, tinha outros golpes muito fortes, e realmente eu ganhava. Aí em 1995, cara, eu fui descoberto pelo Júlio do Paralimpíada em 1993, pelo professor Fernando da Cruz, eu competi em um brasileiro, pra ele, com pessoas com deficiência, e eu fui convocado em 1995 pra Colorado Spring. Eu cheguei lá e falei, ah, esse aqui é paba, né, cara? Daqui a pouco, cara, tá sendo jogado lá pelo japonês pro alto. E fiquei em terceiro lugar no Mundial, né? No Mundial em 1995. Só que naquela época, os três primeiros colocaram, já classificavam aí que a categoria é direto pra Paralimpíada. E a boa vocação chegou. Em 1996, eu falei, pô, tem que treinar mais, tem que medificar mais. Era uma categoria que ia até 86 quilos, se eu me lembro. Não, não, se eu me lembro bem. E foi isso. Eu me dediquei muito, cara. Treinava na Volkswagen, em dois períodos. Todo dia? Todo dia, cara. Todo dia. Caraca, meu. E ali, cara, eu fiquei treinando, eu trabalhava também na Volkswagen, na Rala Zero. Sou menino, me arrumou emprego, eu arrumava ser coordenador, né? De dez meninas aí na Volkswagen. e eu tinha um patrocínio de um cara que estava sendo como deputado aqui de São Bernardo. Eu falei, pô, tô chique, né, cara? Aí chegou o dia de competir, meus amigos lá do judô, todos que perderam a Asda também. e chegou o meu dia, né? Chegou o meu dia de competir no ano de noção de São 86, véspera praticamente do meu aniversário. Top, hein? Eu acabei ganhando, cara. Primeiro lugar, falei, caralho, podemos voltar? Você já tem permissão, hein, cara? Tô bonito, cara. Pode ficar bom. Caramba, em nacional, tocando, sentindo aquela emoção incrível, me sentindo, cara, no dia que eu cheguei no aeroporto, caralho, de volta de Atlântica, quem estava lá no aeroporto esperando a gente? Vocês adivinham? Não. Quem? Quem? Presidente. Ninguém. É, esse é o prão... Ninguém, cara. Se não tem bola, ninguém vai, né? A gente, representado aí, na época não era tão visto assim, né? Exato. E aí acontece um feito desse, uma medalha de ouro, primeiro lugar lá, e ninguém vai recepcionar, ninguém vai dar aquela fala, parabéns, você foi sensacional. Esse é o nosso Brasil, que até hoje é o Brasil desse jeito, sim, sei. Aí, cara, aí, beleza. Vem lá no aeroporto, teve um passeio de carro de bom dia, né? Visitei o prefeito, o prefeito de São Bernardo que me fez, era o Walter de Marx, a época, eu não era daqui, sabe? Walter de Marx, cara. Fez várias promessas pra mim, né? E nada daqui eu começou a se concretizar. Passou uma semana, eu já tava esquecido. Passou uma semana, eu perdi o primeiramente o patrocínio do deputado, né? O Valdir Cartola era o deputado. Vixe! O Valdir Cartola. Perdi o patrocínio dele, fui mandado embora da Volkswagen. Olha que legal! E eu vou viver só da medalha agora. é, não, eu falei, porra, fui mandado embora da fábrica da Volkswagen, que era a VAP, que era uma instituição a VAP, chamava. Cortado pra patrocínio da Volkswagen, da Volkswagen, do clube da Volkswagen, que me dava, uma jura de custo. E eu falei, caramba, que paré, né, caramba? Medalha de ouro, o que eu vou fazer? Vou vender essa medalha aqui. Ô louco! Sério, esse pessoal nesse sério, cara, foi até a Caixa Econômica pra vender a medalha. Meu Deus, cara. Aí o cara chegou lá, cheguei lá, falei, tem uma medalha aqui de ouro, da Paralimpíada, daquela de 1996, da Atlanta. O cara falou, deixa eu ver. quando o cara pegou lá, eu falei, ó, isso aqui é apanhado, seus bolos, isso aqui é ouro. Isso aqui tem um valor simbólico, mas é um valor simbólico pra você, que não sei o que. Minha cara decepcionada, fui... Putz, não sei, caraca, meu. Lá pra baixo, assim, foi caramba, cara. Né? Desempregado. Aí eu fui pra, eu fui pra, achar que eu fiz igual. Tive a oportunidade de aula lá também, sensei, sensacional. Dei aula, quando eu fui com o Matreda, me passa um tempo, o seu menino, que me contatou com o professor, quando eu tive uma das avanças lá, com o professor. Hum. E lá eu comecei a fazer um trabalho. Aí também, quando eu saí da Volkswagen, eu fui pra Mercedes com a promessa de um outro, porque o professor não deu certo, pra Mercedes. Aí eu fui pro Clube Avenida, com o professor Miguel Alonso. Clube Avenida aqui? Clube Avenida. Nunca ouviu falar, não. Que era formador da, do Prêmio, Daniele Pernardes. Ah, Dani Bernardes. Um grande abraço pra ela também. Quem sabe ela não vem aqui também, fazer um bate-papo conosco aqui, sensei? Ah, mas acho que, se você convidar, ela vem com o maior prazer. Ela é sensacional. E eu fui assumir as aulas lá, do alto rendimento. Pegar a Daniele, novinha, criancinha. Só que antes disso, já tinha dado aula na Academia Macista, que era pro pai da Daniele, e do Macista, com os dois irmãos dela, com o Willi pra outra menina. Só que eu enchi a Academia, alguma coisa me tirava, cara. Sério? Me tirava. Aí eu fui embora de vez pro Rio de Janeiro, onde que eu passei 12 anos no Rio de Janeiro. Porque São Bernardo me abriu a porta. No Rio de Janeiro, através do convite da Tereza Amaral, do Instituto PND, e fui competido pelo IPND, cara. Chegando lá, tive um convite também do Ney Wheels, pra fazer entregação do Júlio Irregular. Como teu nome? Ney Wheels. Ah, Ney Wilson, assim, tudo. E eu fui convidado pra estar integrando a seleção, regular deles, que era do Vasco. E ali eu comecei a viver a vida de atleta, de atleta realmente, de morar num hotel, treinar, ter algumas monodomias. Então, eu fui conhecer um patrocinador de verdade em 2000. Pouco tempo, né? Pouco tempo, mas só que eu treinava no IBDD, aí já fui convidado pelo Vasco, já era fazer a parte da equipe do Vasco. A Lotergi veio também me patrocinar, a loteria do Rio de Janeiro. Legal. Eu tinha já o patrocín da Lotergi, do Rio do Vasco e da Lotergi. Só que nesse meio tempo, a gente tomou todo mundo que era da equipe, que tinha o Napão, que ganhou do Flávio Canto, que tinha o Daniel Hernandes. Daniel Hernandes quando o Fibro Aéu era faixa roxa. ele voltou pelo Pinheiros, né? Exatamente. E outros atletas, Sebastião Pereira, muito bom judoca também. O próprio menino que dava lá no Paineiras, o Lee. O Lee agora está no SESI, né? Não sei. Ele foi para o SESI agora. Para o SESI. Mas o Lee tinha um timato que desconcertante, né? Desconcertante. Eu com 90 quilos tomava o timato. Eu com 60. É, hoje ele saiu do Paineiras e agora ele foi para o SESI. Ele está com, eu não sei se é técnico, o diretor de o Douto SESI agora. E eu tenho um amigo que está aqui, professor lá do Paineiras também, o Ricardinho. Ricardinho, aquele abraço para o meu amigo. Fez faculdade comigo, treinamos junto no MESC. Pode ver que legal. Ele está lá com um dos professores também. Bem legal. O cara vai mexer. Pô, a gente é uma equipe do cacete, né? do Vasco, né, cara? Aí, só que o Vasco deu aquele calote olímpico. Eurico Miranda não pagou ninguém. Pô! Só que eu sou muito grato ao Vasco, cara. Sem brincadeira, mesmo tomando o calote do Eurico, né, daquela época, com o calote olímpico, o escudo do Vasco abria muitas portas para a gente. Sério? É, cara. Abria portas assim, que nem da Lottege, de outros patrocinadores que eu tive, pelo escudo do Vasco. Pode ser essa? Eu não vasco. Pô, então aqui, eu tenho chefe que eu vou te dar. Pô, legal, hein? Né? Uhum. Então, a gente era recebido lá pelo secretário do Rio de Janeiro, pelo Filó, na época. A gente, cara, foi uma época muito boa, 2000, porque aí a gente veio conhecer realmente o que era ser a preta. Aí eu estava me tornando também, pelo investidor de apoio, bicampeão para a Liga. Jesus. Indo para a Sidney, trazendo a medalha. Aí sim, a gente foi saber o que era ser um atleta. A gente chegou no aeroporto, né? Um grande... Um honra ser atleta. Aí sim, né? Aí já estava mais visível, talvez, não sei, né? O pessoal já estava vendo com mais méritos, alguma coisa assim, conhecendo a modalidade, não sei, né? Não, não. O Pedro a seguidas o jogou medalhando e aí sim, a palha de limpeza foi aparecer. Foi aparecer, cara. Primeiramente, graças a ideia do presidente que o Comitê Paralímpico foi criado em 1995 pelo presidente João Batista de Carvalho. João Batista. E ele teve a ideia brilhante, cara, vendo o fiasco que foi em 1996, de levar jornalistas para 2000. E todo mundo sabe aqui que 2000 ninguém trouxe medalha de ouro. A gente não tocou uma vez o hilo nacional em Sítio. Sim. A equipe irregular que eu estou ali. Sim. A primeira vez que tocou foi com a minha medalha de ouro. Pesado. A minha medalha de ouro. Aí o Brasil começou a receber notícia pelo nosso jornalista do presidente elevado, João Batista. E aquilo começou a se transformar. Logo em seguida veio Clodoaldo, veio Luiz Silva com outras medalhas. Clodoaldo foi no professor da natação. Sim, sim. Ele que fez a gente conhecer mais a Paralimpíada, né? Exatamente. Foi um futebol que descontou muito. E dali, cara, começou a nascer o Desporte Paralímpico em 2000. Patrocínio do Banco do Brasil. E a gente chegou no Rio de Janeiro com honras de herói. Um gril elétrico, torcida, gritando o nosso nome. Onde que a gente passava para falar, para a gente estava paradinha para tirar uma foto. E aquilo ali começou a ficar importante dentro do Brasil. Foi em 2000, Marco, com o tapé o iniciatório mesmo da trajetória do mundo Paralímpico. Foi em 2000. Que sensacional. E você acabou... Deixa eu contar uma outra história. Presta atenção, sensei. Aí, eu dando aula, estava dando aula, fazendo prova para os meus alunos. Meu celular toca no meio da prova. recebo uma ligação lá de Tóquio, cara. Nada mais, nada menos que o sensei tem na hora. Eu falei, gente, pode parar a prova. Pode atender lá de Tóquio a ligação. Rapaz, meu, até tremedeiro esse dia, cara. Meu, moleque, o que foi? O sensei não, professor, está dando aula mesmo. Até que a molecada mandou aquele vídeo agradecendo. Aquele dia eu fiquei tremendo, assim. É bem legal, mano. Assim, todo o carinho de uma criança é muito bem recebido. Sim. É a coisa mais verdadeira que tem, cara, uma criança te abraçando, falando que quer ser parecido com você. Sendo que sempre todas as minhas palestras eu falo assim, posso falar de sexo em casa, posso falar de sexo em casa, os exemplos tem que ser de dar nossa casa para fora, entendeu? Não de fora para dentro, né? Sim. Então, eu sempre prego isso. E, aí, cara, 2004, Atenas, já na categoria até 100 quilos, faltando 4 dias, só foi uma lesão de joelho. O pesado nosso, Alexandre, de Natal, chuta no joelho, meu joelho, a roupa, você é fora. Meu Deus. Um sentido de lixo foi exonado, cara. Olha que legal, né? Que beleza. Aí, todo mundo, até uma hora, ele não vai lutar, até uma hora, não vai lutar. Aí, eu chamei a responsabilidade, mais uma vez, pra mim, falei, me arruma a cadeira de hora, me arruma a enfermeira, que eu vou lutar. Não, vai ser louco, não sei o que, é cara cirúrgico. Eu falei, se for cara cirúrgico, quando chegar no Brasil, a gente aperta, deixa estourar. Eu tô aqui mesmo, Eu tô aqui. Aí, no quarto dia, cara, na pesagem, eu já senti melhor. Eu fui competindo, então, ele clica com o paralelo. Meu Deus do céu. Imagine o peso, cara. Três medalhas. Ele é machucado ainda. Ele é machucado, galera. A galera, tem que levar também em consideração que Olimpíada e Paralimpíada é a cada quatro anos. Então, entre cada uma dessas aí, três medalhas são doze anos de diferença aí. E a ideia, continua assim, continua, continua, vai. E nesse meio campo de Paralimpíada, de Paralimpíada, eu nunca fui muito bem no Mundial, que nem eu falei pra você. Em 1995, eu fiquei em terceiro. Em 1998, eu fiquei em terceiro, em Madrid também. Depois, em 2004, a gente viajou pra Itália, eu fiquei em segundo. Eu só fui ser campeão mundial. Isso porque não fui bem. Oh, que dó. Só terceiro, segundo. É, que dó. Eu só fui ser campeão mundial. em 2006. 2006? 2006. Na França, em Bromar. E teve o Mundial anual, né? Anual. Anual. E agora, e a reprepação agora pra essa última Paralimpíada, como foi? Ah, cara, deixou, você tá com pressa, cara. Não, desculpa, você tá com pressa. Deixa eu contar. Conta, conta, é isso mesmo. Aí, em 2007, teve o Panamericano, o Jogos Panamericano do Rio de Janeiro. Eu fui para o Jogos Panamericano, me tornei campeão do Jogos Panamericano, e tinha uma equipe sem patográfica, filmando. Felipe Braga, e outros filmando os Jogos. E ele me fez um convite para fazer uma trajetória minha, como o meu penório em Pequim. Eles iam filmar minha trajetória esportiva, todo o meu treinamento, e provavelmente, coroar com a medalha de Pequim. E ali a gente foi, filmamos no Rio, filmamos em São Paulo, filmamos na França, e filmamos a última filmagem, foi em Pequim, onde comitorei tetra-campeão Paralímpico em 2008. E a gente sempre faz uma desenha antes no grupo, não é para contar como foi o documentário, mas só porque, senão o pessoal não assiste, né? Claro, é. Missão de casa aí para a galera que ainda não assistiu, assiste o documentário antes de assistir esse episódio. Não é um só não, são dois, né? Sim, são dois documentários. São dois documentários, a gente acabou gravando, outro aí na nossa preparação tetórica, né? Que dá para as melhores plataformas digitais. Mas é isso aí. O final em Pequim foi uma trajetória muito com a sorte de se gravar. Eu acabei sendo, me tornando tetra-campeão Paralímpico, o melhor atleta do mundo, quatro milhares consecutivas dentro do jogo. E a gente colocou o documentário com uma milhares de ouro. E isso foi muito magnífico para a equipe, porque foi o trabalho de todo mundo. A gente conseguiu uma menina de ouro, e a gente começou a se preparar para 2012. Só que 2012, cara, estava com o olho no peixe, eu fui no judôs. Pô, vamos lançar aqui como candidato, né, galera? Para todo mundo ver uma boquinha aí? É, todo mundo ali, vamos ser candidato também. Eu fui ser candidato. Eu não sabia dessa daí que você foi candidato, né? Não fui, não. É um conselho que não mudou para ninguém, cara. Não para ninguém. Porque, olha, vou te falar, cara. Eu acabei não trilhando e nem sendo eleito. Perdeu de um lado e do outro, né? Porque é tanto BO, cara. É tanto BO que você tem que resolver no dia a dia com a sua equipe de trabalho, que você fica quase louco. Perdeu sim. Um estresse muito grande, que gerou uma pressão alta. Várias situações para estar resolvendo. E em Londres eu fiquei com o melhor do de bronze. Em Londres eu fiquei com o melhor do de bronze. Mesmo fazendo essa trajetória, não sendo candidato e tudo? Mesmo não sendo candidato e tudo. Aí começaram as dúvidas, né? Se o Tenori ia dar resultado para Rio 2016. E foi um ciclo muito ruim para mim, né? Foi um ciclo ruim mesmo, sabe? Porque eu não ganhava nada. Sério? Não ganhava nem... Nem bom dia. Nem do Paroim para eu ganhar. Nem bom dia, meu ganhar. E em 2016 eu fiquei... Em 2015 eu perdi todos os patrocinadores, só fiquei com o recurso da Bolsa do Governo Federal. E eu acabei ali, me preparando para 2016, com um pequeno recurso. Falei, cara, já vai... Aí fui competir, cara. Fui competir com o cara que eu tinha perdido há três meses. O Uckmann da Alemanha. Eita. Perdi para ele na igreja. Eu até falei, caraca, eu perdi esse cara. Eu perdi para ele. Eu estava tão... tão bem comigo mesmo, cara. Eu falei, nada, cara. Hoje sou eu e acabou. É o meu dia, né? Hoje é o meu dia, cara. Hoje é... Tem que se dar um azar aqui de cima, né, cara? E a torcida, cara, coisa maravilhosa. Daquele ginásio do Rio de Janeiro. Tenore, Tenore, Tenore. Vamos, vamos que vamos. A luta começou, já meti um contra-golpe nele, já joguei de vazado, passei a guarda, finalizei e falei, é... O pai tá on! O pai tá on! Hoje é o meu dia, né? Da hora, da hora. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você acha que esse ano aqui que você disse que eu tava ganhando nada? Você acha que tem um porquê ou se foi uma fase? Ah, foi uma fase, cara. Eu acho que a vida da gente é uma fase, assim, de altos e baixos. Hoje é que você começa a se desmotivar também de algumas coisas, né, cara? E eu acabava ali, cara. Eu fazia tudo certinho, né? O planejamento certo. E tudo era certo. Porra! Aí você faz tudo certo, tá tudo errado. E a minha segunda luta foi com o Scheller, né? Na Inglaterra. Eu também perdia direto. Eu perdi uma luta com o Scheller, assim, quatro segundos de luta no começo. Nossa! O Betão tomou em nada e eu falei, caramba, eu não acredito. Quando eu vejo minha perninha subindo na Alemanha e, bom, acabou. Só que eu vou pegar esse cara e vou ganhar dele hoje. Cara, dois metros de altura, cara. Pra ele dar hoje, ele não ganhou, não. Aí ganhei do Scheller. O Golden Scott acabei ganhando dele. E aí foi minha semifinal, acho que com a sacristão. Forte. Forte. Muito forte. Né? Eu não falei, ninguém me tira essa medalha, cara. Aí, abraçar? Ninguém me tira essa medalha. Aí, cara. Quase no finalzinho de joguinhos de Mazar. Ó, foi o Mazar e o... Eu acho que foi o Colo Azar. Não me lembro muito dele. Já tinha uma medalha de prata garantida. Eu falei, caraca. Aú! Aú! Desacreditado de todo mundo, né, cara? Aú! Desacreditado. Eu falei, caraca. Aí o Caio, que estava de coach meu, né, cara? Ele falou, não, não, não está de ouro. Não, não está de ouro. Eu falei, porra, cara. Caramba, Caio. Não quero saber de medalha de ouro. Dá o telefone. Sem brincadeira, cara. Desconcentrei totalmente. Já estava feliz com a minha medalha de prata. E eu nem trouxe uma pedaça de prata a mais para o Brasil. Sério? É você? Eu estava contentíssimo, cara. Quando eu fiz a minha final coreana, o Caio dando risada. Todo mundo pode pegar o vídeo e ver, cara. O Caio dando risada, porque eu estava satisfeitíssimo. Eu tinha calado... Quando eu fiz as Paralimpíadas, né, eu lembro disso daí, sim. Eu lembro. Então, para mim, cara, para mim, equipe de trabalho, para a doutora Tati, para você ver, eu tinha levado quatro observadores. Eu tinha o Giscard na arquibancada, eu tinha o professor Fernando, eu tinha o ensino e o outro lá na arquibancada, para me trazer momentos reais nas lutas que estavam acontecendo. A doutora Tati, como ela era doutora, ela poderia me acompanhar na área de aquecimento, ela me transmitia tudo o que estava acontecendo. E aí a gente montava a nossa estratégia de luta. Putz, que legal, não sei. É legal isso daí, né? Esse scout de tudo, né? É muito importante isso, cara. Apleta que não tem isso, cara. Apleta que você chega lá, seu técnico não sabe como é que o cara luta. Como é que você vai lutar? Pô, o que o cara faz? Não sei. Você não luta, meu amigo. Você não luta. Você vai para o instinto seu. E graças a Deus eu tinha pessoas ali que estavam me ajudando e deu certo. É, é. Apesar, é legal, né, cara? Eu senti tempo já, desde quando eu tive a oportunidade de ver as competições lá e é uma honra ver essas conquistas, sentir, né? A gente vibra juntos, né? É sensacional. E hoje, né? Depois de 2009, 2019, a gente estava se preparando para Tóquio. A gente teve três, quatro milhas para o Japão. Lançaram o Sonho de Judo, né? É nóis, o Sonho de Judo, que é um segundo documentário nosso que está nas melhores plataformas. Gente, é lição de casa, hein? É para assistir. Eu assisti. Está sensacional. Inclusive, até... Não vou contar, mas eu vou falar só um pouquinho. Hoje, lá no campo, a gente usa muito... Essa parte de descontração, né? A gente... Eu estava vendo lá, tem uma parte que... Lá no Japão, lá, que o sensei coloca música, o pessoal treina com música, tudo. Desmistificar esse negócio de Judo muito sério, muito rígido, muito duro, muito duro, assim, né? De muito rai, sensei, muito rai, sensei. Tem que ter esse momento, né, sensei? Eu acho que tem um momento para tudo. Tem um momento para você treinar, é um momento para você se contrair em cima do tatame. A gente pensa que o... Que o Judo, lá, japonês, aquele que está ensinando, não existe mais. Escutem, gente! Não existe mais isso, cara. Não existe. Eu chego em qualquer lugar para treinar. Ah, tem a brincadeira de ter um cara que só está de cueca lá em cima do tatame. Tem um sensei que está deitadão lá, né? Está deitadão lá, o Kodansha que está lá deitado, que é responsável, de barriga para cima, com o kimoninho debaixo da cabeça. Então, tem esse momento de descontração, cara. Então, não existe mais esse trabalho sério de você estar com o kimoninho impecável, amarradinho, que você não pode rir, que você não pode brincar, fazer uma piadinha. Esse momento de descontração tem que ter para todos os atras. Sim, sim. Eu acho que todos os que têm que sair dali têm que sair como amigos, grandes amigos. satisfeitos com o treino, não é? Eu sou satisfeitíssimo, porque é um momento que você vai se extravasar. Mas acabou a extravação a luta, o combate livre, você é amigo do outro cara. Quando você volta a ser amigo, você fica no nosso sonho. Sim, sim. Sim, sim. Agora uma pergunta que eu estou muito afim de perguntar há muito tempo. Quem seria o sucessor sucessor de categoria do Antônio Tenório, cara? Hoje, o que não vai ter esse sucessor da categoria de 100 kg como B1, porque a categoria do B1 vai ficar J1 e J2. O que é J1 e J2? Vamos separar, já tem uma regra na índice, que vai separar o J1 para mim, o B3 vai virar só para o B2 e o J2 vai virar só para o B2. O J2 seria? O B3 e o B2. Ah, entendi, entendi. Legal, legal. Mas você acha que agora não teria? E o que você acha que seria, assim, não o nosso Antônio Tenório, porque você é o único e exclusivo, mas quem que... que temos a Lana que foi campeã, quem que vai chegar com o nome forte no masculino? Cara, eu penso assim, eu acho que tem várias, várias pessoas, vários garotos que podem chegar com o nome forte do masculino. Eu vejo um garoto do Gil, o Gil de Mar, que é promissor. A gente tem um Juan também que é um... O Gil de Mar aqui de Santa André. De Santa André. Ele tem um garoto lá agora que entrou para competir, que ele é muito bom. E a gente tem o Juan também, a gente tem o próprio Ias, que foi medalhista de prata, de chaleiro. Esse estado tem todas as condições de chegar. De chegar e fazer o nome dele e trazer uma medalha de hoje também. Mas só que tem que ter planejamento. todo tem planejamento. O esporte masculino dentro do judô tem que ter planejamento. Sim, sim. Eu acho que não só o masculino, tanto o feminino quanto o masculino. Mas eu acho que, assim, a gente vai continuar nesse assunto, mas eu acho que o masculino se perdeu um tempo aí, sem ser. Eu acho que ele vem se perdendo durante o tempo o masculino dentro do judô, né? Ah, cara, eu penso, eu analiso da seguinte forma, né, cara? a gente tem que ter ciclos, macro ciclos e pra gente atingir o nosso pico máximo não apagar o império ou não o império. Podia que você seja campeão mundial, campeão do grande slam, campeão não sei do que, campeão de Marte, você entendeu? Sendo que no evento chave você falha. Sim. Eu sempre me preparei da seguinte forma, o Pão-Americano é uma escada, o Mundial é uma escada e a Paralimpíada é um topo. E não foi diferente agora em 2021. A pandemia chegou, era pra estar no topo em 2020, não foi possível. Ainda me adquiri Covid ainda nesse ciclo. Isso, verdade. 85% do pulmão comprometido. E assim mesmo eu cheguei a competir por duas medalhas, uma de prata e uma de bronze. Perdi a última luta minha faltando três segundos. E eu vi o P&I, três segundos. Então, cara, se você não tiver eventos chaves onde você pode fazer os outros eventos como plataforma de lançamento, você não vai chegar no seu objetivo. Sim. Principalmente masculino, que é muito mais difícil a luta do masculino. Sim, sim. onde pra você ter base, se você tomar uma ideia, a gente tem o Robo Chui que ganhou do Thiago Camilo no Mundial. Sim. Vai ser um Georgiano, do Pesado, que ele é o terceiro melhor do mundo. Só naquelas abraçadas, né? Exatamente. E aí, cara? Sim. Então, a gente tem caras muito fortes que estão estudando a gente a todo momento. E falta o quê? Falta a gente estudar isso aí. É, se perde. Falta o nosso planejamento. Nosso planejamento se perde um pouquinho. Sim, sim. Eu concordo. E a gente tem vários bons técnicos, boas pessoas pra estar fazendo isso daí. E eu acho que também não cabe só o técnico ou a banca lutar por isso. O próprio atleta tem que ir atrás isso daí também, né, sensei? Ah, o próprio atleta tem que ter a equipe de trabalho dele no multidisciplinar dele. Eu tenho a minha equipe no multidisciplinar. No dia da minha luta, o que eu fiz? Já que eu não tinha essa informação de dentro, eu tive que buscar fora. Eu levei o celular pra área de aquecimento. De lá, eu ligava pro Brasil, fazia uma videoconferência com um professor que estava nos Estados Unidos, outro que estava no Japão. O professor China estava nos Estados Unidos, em Chicago. Ele tinha um subrinho dele que estava no Japão, que é subrinho do Muneo, e a gente tinha um de esse cara aqui. A gente... Subrinho de game? Tudo, hein? Aí sim. E eles me davam informação como meus adversários sentavam. Legal. Você acredita? Sensacional. Um toque no computador, ele descobria pra que lado que o cara andava, qual era a pegada do cara, você entendeu? Então, é só a estratégia de luta que te leva ao resultado esperado. Cara, eu perdi uma luta com três segundos. Sim. Mas o cara foi melhor, né? Naquele momento, eu errei e o cara foi melhor. O mérito dele. Eu não falo assim, pô, o cara teve sorte. Ele foi insistir, insistir, insistir naquele rarazinho, que acabou me jogando, cara, né? Faltando três segundos, ele acreditou até o final que ele podia me jogar. Até a brincadeira dele mesmo, ele falou, pô, faltando três segundos, que legal. Está eu pulando, né? Eu falei, caramba, que se enfudei um fieiro. Você tem uma parte lá do seu documentário que você... Eu não lembro se é do seu documentário, eu sempre uso as suas lutas, as suas lutas, a sua trajetória pra eu dar minhas aulas de educação física. Eu acho muito legal, eu gosto muito dessa parte paralímpica ou superação. Eu uso, eu estou abrindo aqui pra você. E tem uma parte que você fala que é assim, e aí, Tenote, você vai se aposentar? Você fala, pô, mas na próxima eu estou lá. Como que é isso? Conta pra nós, Nisei. Como é que é te aposentar, né? Todo mundo quer me aposentar, principalmente a mídia, né, cara? Eu quero me aposentar desde pequena se quer me aposentar, né? Não, beleza, vamos me aposentar. E nunca me aposentei. Não, pode. E só que, esse momento está chegando, lógico, está chegando, mas esse momento é por mim, na hora que o meu corpo não responder mais, na hora que eu falar, não, parei, não dá mais aqui, todo mundo vai saber. Eu preciso que as pessoas me aposentem antes do tempo. Sim, sim. que nem todo mundo falam, porra, tem uma negócio em Pequim, em Tóquio 2021, como é que vai ficar? Pô, eu vou buscar a minha medalha que ficou lá em Paris, né, em Tóquio eu vou buscar em Paris. Sim, isso aí. Eu quero a minha medalha. Ah, mas agora eu tenho uma categoria única para a B1, vai ficar mais fácil. Não, não vai ficar mais fácil, porque se a gente pensar, categoria até 60, de 60 até 73, 73 até 81, de 81 até 90, de 90 pesado, cara, então não ficou nada fácil. Quem programou essas categorias da Ibsen, infelizmente, estava bêbado, cara. Estava bêbado, não conhece o novo. Estou louco. Não conhece o novo. Infelizmente é isso. E as pessoas falam, vai ficar bom, vai ficar bom para quem? Vai ficar bom para quem não coloca que bom no cara dentro, com o cara de 170 quilos te dando porrada. Sim, sim, isso mesmo. Ah, mas você pode subir e ficar com 170 quilos também. Pô, não dá, não faz sentido também. Não faz sentido isso daí. Eu acho que é acabar com a sua luz do atleta, tanto mental, físico, é, meu, muita lesão. A gente lutando peso com peso, faixa com faixa, idade por idade, a gente se lesiona muito, imagina essa discrepância de peso de um ponto ao outro. É, cara, e você vê os acidentes acontecem, né, cara? Um acidente de um peso pesado cai em cima do outro, quebrar a cracícula, a torção de joelho, acontece, agora você imagina um cara de 90 quilos e tá com um cara de 170 quilos. Isso vai dar bom. Ah, mas aí ele pode subir de peso, ele pode subir relativamente. Pô, mas aí o ciclo dele, a esperança do marco do ciclo dele, pra ele atingir o objetivo, passou. como é que o cara vai subir, ele vai subir 30 quilos de massa muscular? A não ser se ele jogar duplo no pé. Ou a esterca. É, vou colocar uma esterquinha ali, vou colocar uma... É, é, é muito prejudicial, é muito prejudicial. Não vai ficar, não vai chegar. Tomar muita creatina batizada, né, cara? de proteína, todinho. Ele vai e proteína em ampola, né? É, é, é injetável, né? Porque você não chega, tem lógica. Então, essa troca que teve do judô paralímpico, que ficaram quatro categorias, quem fez essa troca, pra mim, não entende de bolufas, de judô, e quem tá comodando com isso também, não sei isso. A equipe masculina, também não entende nada de... Pelo menos, o judô paralímpico não entende nada. Não, ficou totalmente sem noção isso daí, cara, não, nenhum, e eu acho que não vai vingar. Já chegou uma época que inventaram uma punição, que você cruzava os braços assim, e dava punição pro adversário. Não durou um mês isso daí, tiraram. Isso daí não vai fazer sentido também, não tiraram muito rápido. Eu espero que tenha algum certo recurso, algum recurso pra que seja abolido e inveja as regras novamente. Porque é uma descrepância muito grande de peças. Não vai existir cara de 90km, só vai ter no judô, o cara é acima de 100km. Por que eu tenho que ficar com 90kg, sendo que eu vou lutar com o cara de 180km? E vai se motivar o pessoal que está vindo aí também. Exatamente, não é um fator de motivação, é um fator de desmotivação. gente, fica o recado aí. Fica o recado, vamos pensar com mais carinho, não sei se vai chegar internacionalmente esse vídeo aí, mas pelo menos aqui, nacionalmente, aqui, estadualmente. Se é a opinião de alguém aqui que importa, que entende o assunto, é o cara que esteve em todas as Paralimpíadas nos últimos... você acredita que os caras não param para ouvir a opinião do atleta? Não param. Não param para ouvir a opinião do atleta, vai lá fazendo de orelhada, aí quando chega assim, fala assim, pô, mas você pode subir 10kg de massa. Então tá, então dá um produtinho aí para eu subir 10kg de massa. Porque perna o outro feijão, o outro feijão não vai dar. E há o outro feijão aí, né? Pô, você pode comer o que for, você não vai subir esse último máximo. Não vai mesmo, não vai mesmo. Sensei, vamos lá. Agora é o seguinte, eu queria que você contasse para nós alguma história que fez sentido na sua vida, alguma coisa que foi engraçada, alguma coisa que te chamou muito a atenção até agora, Sensei? Cara, o que me chama a atenção é saber reconstruir a linha esquerda, sabe? Então vai ser diferente, eu vou saber achar um caminho que eu possa reconstruir novamente a minha perda que eu tive em Tóquio. Eu não sei se foi perda, se foi nem, porque logo quando eu acabei de fazer a minha aula de Tóquio, eu recebi um convite muito importante de trabalhar com a pessoa que formou o Comitê Paralímpico, que é o João Batista durante a sessão 25. E esse é o caminho. Esse é o caminho que eu posso estar reconstruindo não como atleta, mas sim do outro lado da mesa junto com ele. É o Comitê de Clubes Paralímpicos, e se eu continuar vendo esporte até Paris, se eu conseguir descer de peso ou a minha equipe disciplinar ver que é o melhor para mim estar subindo de peso, eu acho muito difícil isso. Sim. E assim, chega uma hora que é difícil subir e difícil descer também, né? É difícil descer. Eu estou com 50 e quanto? Você imagina eu prender 10 quilos. Só um menino, mais ou menos. É um menino sem fone, com pressão alto. É um menino, é um menino. Eu tenho que tomar a rebete do diesel, mas é um menino. E as dificuldades, né, cara, de fazer... Você pega uma barra aí, ó, cara, vai me colocar uma barra nas costas para fazer salto, meu amigo. Pô, com 51 anos, vai ferrar meu de olho, vai ferrar minhas costas. volta pra faculdade, cara. É, cara, volta pra faculdade, cara. Vai aí, né? Sim, sim. Ah, não, mas dá resultado. Pô, porra, dá resultado. Então faz o resultado. eu ia estar aumentando, tá? Aumentando, né? Uma qualidade de vida que eu vou ter pra mim, né, depois disso. É, cara, você imagina, eu com 105 quilos, né, que é o meu percentual, além, né, que me dá, que me dá credibilidade de ficar, com 105 quilos, soltando com 80 quilos nas costas. Não, não dá, não dá. Porra, treino errado, cara, por isso que eu pergunto sempre, pra quê? Por quê? Muita gente não gosta disso. Tem que questionar, porra, eu sou o produto aqui nesse momento, né? É, porque você é um produto que você é descartável. Sim. Você não deu mais resultado, o cara traz outro, vai e fala assim, ó, o Lucas vai dar resultado pra mim. Então ele vai. Sim. É isso. Ah, mas isso aqui tem estudo do, de Marte, que dá certo, pô, né, estudo, é, o Marte tá fazendo isso, o ET tá fazendo isso. Pô, você já viu lá que ele tem gravidade, ele pode fazer isso? Coloca com a terra nas costas, né? Ô, sensei, e a gente sempre chega, quando vai chegando assim perto do final, a gente, que nem eu falei, a gente tem um grupo do WhatsApp lá, a gente coloca pra fazer uma resenha, só que eu não coloco o final, o final é a coisa que parte do seu coração e você tem que tirar lá do seu âmago assim mesmo. Sensei, hoje, se fosse pra você mandar aquele recadinho do coração, falando, ó, gente, olha o pecado que ia passar agora, falando em recado do coração, se a gente não mandar esse recado, a gente apanha. Recado do coração, faltou o momento do coração, aqui no podcast. Eu pedi pra você primeiro mandar aí um abraço pra todo mundo que você quiser, mandar um abraço aí pra família, pros amigos. Cara, primeiro, agradecer a Deus, agradecer a Deus, de estar aqui, eu falo que a vida da gente sem Deus, sem ter fé, é em vão, sem Deus, não é em vão. Então, a gente tem que sempre acreditar no nosso objetivo, no nosso sonho, mas junto com Deus e junto com a cara as pessoas que nos amam de verdade, né? E a família é o alicerce de tudo, cara. Se a família acredita no seu trabalho, cara, quando você volta pra casa ganhando ou perdendo, você vai ser abraçado. E a minha sempre me deu essa confiança. Eu não trouxe uma medalha, mas quando eu cheguei, eu fui abraçado por todos. Amém. Ó, eu tenho que mandar aquele abraço, aquele beijo da minha esposa, amor, te amo, filhão, papai te ama, ó, conseguimos tirar aquela foto que você queria com o nosso multi-atleta aqui. É um suído, é honra, percebê-lo. É, meu filho, se eu não tirasse a foto com você, você seria dar um piripai. Eu cheguei em casa e tava se tremendo. Eu ainda vou querer a minha antes do final, ok? A gente faz a minha. Não vou deixar passar, não. Eu também queria mandar um beijinho aqui pra Beatriz, minha esposa querida que tá ali no quarto nos ouvindo nesse momento. E pra Helena, minha filhinha também, papai te ama muito, quero te ver aí no judô, também desenvolvendo e a gente ficou devendo um abraço pra Fê. A Fê do Guia, que ela fez o nosso folder. É mesmo? Desde aquela vez que ela fez o folder, a gente ficou devendo um abraço pra ela. Fê? pro outro dia. Tá bom. Olha aí, aquele abraço. Beijo, amor, te amo. Cobrei aqui, pra eles falarem, Eles não tinham que falar, entendeu? Eu ia ficar fora, eu mesmo. Exato. Eu ia ficar fora, certeza. Eu ia vir na sala. Sensei, agora assim, se fosse pra você mandar um recado assim, do coração pra todo mundo, o que quiser você entrar no judô, ou começar o esporte, ou sei lá, uma motivação pra vida, assim, qual seria, sensei? eu penso assim que todos os sonhos sonhados juntos com pessoas que não são enterradores de sonhos, entendeu? Porque você sabe, né, aquela coisa de pessoa que te motiva é aquela pessoa que interra os seus sonhos. Tudo que você leva pra ela não vai dar certo, né? Ah, não vai dar certo, não sei o que, né, só o que. Então aquelas pessoas que compram os seus sonhos e sonham junto com você, tem pessoas que sonham junto comigo. Eu tenho um equipe multidisciplinar, cara, que tudo que eu vendi pra eles, que eu falava, então, tamo junto. Então, é um professor que não é só professor, é amigo, se tornou amigo, né, o professor Fernando da Cruz e todo o sonho, cara, que a gente compartilha, pra gente ainda realizar da melhor forma. Então, são os seus sonhos, né, vocês que estão ouvindo a gente, estão vendo a gente nesse momento, com as pessoas que possam realizar junto com você esse sonho que você tanto, tanto quer alcançar. Sensacional, muito bom, muito bom o papo de hoje, não tem nem palavras pra expressar. Eu costumo falar, né, que o bom é o inimigo do ótimo, na verdade, foi ótimo hoje. Foi perfeito, não podia terminar melhor, de uma forma melhor essa nossa temporada. Sim. O exemplo aí de superação do Sensei Tenório aqui com a gente. Eu queria só, antes de finalizar, Sensei, só dar um recado agora que hoje a gente tem o Instituto Antônio Tenório. O que seria o Instituto Antônio Tenório, Sensei? O Instituto Antônio Tenório é uma UMI, é uma associação onde a gente formou como o nosso UMI ali, pra estar atirando essas crianças um pouco na rua, pra trazê-las pra praticar a prática de judô, tirando ela da margem da exclusão e ver uma realidade de vida pra ela. Ah, mas você só vai trabalhar com o judô? Não, a gente vai ter um mercado de trabalho também. Ótimo, a gente vai estar preparando esses jovens pro mercado de trabalho, dando um curso pra eles, com a terceira idade. lá na BU Impact Sport, São José do Rio Preto. A gente tem uma academia lá, com dojo, com musculação, com funcional, com jiu-jitsu, onde a gente tá comparando essas crianças lá também. Que legal, Sérgio. Que legal. A gente tem uma equipe com 50 crianças lá, e a gente pretende estar crescendo cada vez mais que o Instituto Antônio Tenório. Que sensacional, gente. Exemplo. Apoiadores, pessoas que querem ver o esporte crescer, como o Tenório, que esteve aqui, esteve não, a gente tá aqui conosco, né? Aqui, cara. É no olho, no olho. Te encarando, na face. Te encarando, cara. Tá aqui. Exemplo maior não existe. Quem puder contribuir, ajudar, já falamos aqui, sensei, a gente tem uma tela aqui no computador, que a gente faz questão de apoiadores, que não precisa apoiar nós, nós, do Esbondcast. estiver apoiando o esporte, estiver apoiando, por exemplo, o seu Instituto Tenório, algum empresário quiser apoiar o Instituto Tenório, a gente vai colocar aqui na nossa tela também, pra ajudar a divulgar a empresa e ajudar também a divulgar o esporte, né? Sim, sim. Que legal, cara. Eu fico contente com esse espaço. Acho que vocês estão com um cara fantástico, que é o Toninho da Chinão, um cara que me deu todo o apoio, né? Quando eu voltei a competir, quando ele abriu a empresa dele, ele me pegou e fez um membro da família dele, né? Ali junto com a Sandra, as filhas dela pequenas, o Jorge, a gente ali, a gente tinha algumas necessidades, a gente tinha o Marcão também, que era desempregado naquela época, ele empregou o Marcão, pô, é fantástico, é o cara de coração bom e vocês estão na pegada certa, aquela junto com o meu. Muito grato, sensei. Mais uma vez, estou muito feliz, de verdade, que a gente está rindo, descontraindo, já até me engasguei no meio da live aqui, né? Também comendo três, três salvadinhas, três salvadinhas. Eu vou dedurar já, o Ian, ele faz a nossa edição, ele conta, conta o salvadinha, ele põe na tela, ele põe na tela, assim, um, dois, para cada um, assim de nós, ele vai contar quantos salvadinhas a gente está comendo. É, eu dedurei, viu? Nessa edição, nessa edição, vai ter um alerta, bem no início, por motivos de segurança, não iríamos contar os salvadinhas. Por motivos de ameaça, no próximo treino. Sensei, mas gratidão, eu quero, em 2022, você aqui conosco novamente, contando sua trajetória, como está o Instituto Tenor, mas vamos divulgar o Instituto Tenor, a gente vai conversar aqui, você dá o logo para a gente, a gente colocar aqui, o pessoal trocar ideia com você, para a gente crescer, bem evoluir. O esporte, em primeiro lugar, eu sempre falo que o esporte e a educação, vai mudar o país ainda, Sensei? Com certeza, cara, acho que é um trabalho sério, que algumas instituições estão fazendo, a gente tem você lá no campo, a gente tem o William de Freitas, fazendo o gulô, fazendo lá nos meninos, lá na aldeia também, eu sei que assim, um objeto magnífico, a gente vai alcançar esses objetivos, a gente não pode salvar o mundo, mas algumas crianças, com certeza, a gente pode encaminhar como grandes cidadãos ali. Amém, amém. Galera, só tenho para agradecer aí, esse exemplo de superação, o dia que você, acabar as suas desculpas, é o dia que você vai começar a mudar a sua vida, caminhar para frente, e... E alcançar, almejar, né? Exatamente. Vou dar um recadinho aqui, antes da galera... Putz, é verdade, vai lá, manda, manda um recado. Vai estar aparecendo agora aqui na tela para vocês, um vídeo, para vocês assistirem, mais um vídeo aqui do podcast, um botãozinho para vocês se inscreverem no nosso canal, não desliga aqui antes de se inscrever no nosso canal, deixar o like, e mandar um beijo para mim, fala o Lucas Chaves é o mais bonito. Exato, exato, você não deixar o comentário falando que o Lucas Chaves é bonito, ele bloqueia, você não viu o próximo vídeo. mas ele pode deixar, aqui eu tenho certeza que ele mais nunca vai pedir isso, porque a mulher dele vai deixar ele do lado de fora. Morou! Aqui eu tenho certeza que ele mais nunca vai pedir isso, porque a mulher dele vai deixar ele do lado de fora. Morou! Morou! Eu não mataria essa parte aí. Galera, vamos terminar com aquela salva de palmas aqui? Valeu, galera! Valeu! Sou o Gabriel! Terminamos mais um de cash, galera!